Olá, eu sou a Vanesca da Yuka Plantas. Vocês lembram que no vídeo anterior a gente fez o leite de coco, ficou a polpa do coco lá, então agora eu vou explicar para vocês como se faz a farinha de coco a partir dessa polpa. Ela pode ser usada para outras coisas, para doces, para cocados. Eu vou mostrar como se faz a farinha de coco. Para fazer a farinha de coco, a fibra de coco é muito bom para utilizar como farinha mesmo, para evitar engordar, porque não tem quase caloria. Eu pego aquela mesma parte que a gente retirou para fazer o leite de coco e coloco no fogo. Eu ligo mais ou menos em fogo baixo, não pode ser fogo alto, não pode queimar, e coloco uma porção daquela polpa do coco aqui em uma panela. Não precisa ser tudo de uma vez. E aí o que vai acontecer? O meu objetivo é que ele seque. Então ele vai demorar uns cinco minutos mais ou menos e vai começar a secar totalmente. E eu vou aguardando esse tempo. Ó, nós já estamos aqui há cinco a seis minutos. Já está ficando tostadinho. E aí como é que eu vou saber se está pronto ou não? Eu pego uma porção pequena, se não toqueima a tua mão, né? E bota num guardanapo. E aperta, ó, e vê. Se ainda sair úmido, ó, nesse caso ainda não está pronto, ainda saiu úmido. Então eu fico mais um pouquinho. Até sair completamente seco o papel. Porque se eu deixar um pouquinho de água aqui e botar num vidro, ele pode estragar. A água tem que ser totalmente seca. Faz alguns minutos que está, mais ou menos uns sete a oito minutos, ó. E agora ele ficou escurinho, não tem problema. Eu vou fazer o último teste pra ver se está pronto, ó. Amasso bem e está pronto. Não ficou... Não ficou, ó. Ficou bem sequinho. Assim é o ponto da farinha. Ficou um pouco mais escurinho, não tem problema. Se você quiser mais farinha, aí tem que deixar menor esses pedacinhos. Colocar de novo no liquidificador. Assim como está seco também, já pode ficar de novo no liquidificador. Fica muito gostoso assim, escurinho. Você gostou desse vídeo? É assim que você faz a sua farinha de coco? Tem alguma outra receita? Coloque nos comentários que a gente vai testando. Eu sou a Vanesca da Ilka Plantas. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam pra gente crescer o nosso canal. E até mais!